Olá pessoal, bem-vindos ao Caligrafia DS, maior canal de caligrafia do Brasil. Se você gosta de caligrafia, se você quer transformar a sua letra, quer aprender sempre dicas novas de caligrafia, fica aqui, este é o lugar certo. Já se inscreva no nosso canal, ativa as notificações para receber vídeos novos e não esqueça de dar o joinha. Tem dicas sobre assinatura e rubrica aqui no Caligrafia DS, fica com a gente. E quero te lembrar que ainda tem vagas para a próxima turma do nosso curso de caligrafia online. Se você quer entrar na próxima turma, transformar a sua letra de forma mais prática, mais rápida e com a melhor didática, é o primeiro link aqui na descrição do vídeo. Então vem com a gente, vamos praticar caligrafia, o nosso curso tem duração de um ano e a gente te oferece o melhor conteúdo e a melhor didática para você transformar a sua letra. Vem com a gente, primeiro link na descrição do vídeo. A nossa aula hoje é sobre rubricas e assinaturas, mas antes de começar na prática, eu vou responder uma pergunta que foi feita no Instagram e também aqui nos comentários dos nossos vídeos e ao mesmo tempo já dar essa dica para todos que precisam. Se você sente incômodo nas mãos, nos dedos, quando você está escrevendo bastante, quando você está treinando, para você que está no nosso curso, se você sente aquele incômodo nos dedos, quando você está praticando os exercícios, a dica é essa. Esta bolazinha é muito interessante e fundamental para você fazer alongamentos nos dedos, na mão, antes de começar a escrever e é claro também depois, se você continuar sentindo algum incômodo, né? Então é muito interessante, é claro que aqui é apenas um modelo de bola, mas todas essas bolas de borracha que tem essa flexibilidade grande, ela ajuda neste movimento, ou seja, no relaxamento dos seus dedos, tá bom? Então, utilize, vai te ajudar bastante e fica aqui como dica para você que gosta de caligrafia, para você que quer praticar e tem este incômodo nos dedos. Fica a dica para você e vamos colocar em prática tudo que a gente tem para te falar hoje sobre rubricas e assinaturas. Então, pessoal, mostrando aqui na prática, eu vou te mostrar uma assinatura da Isaeli, que pediu também aqui nos comentários, e também mais duas rubricas, e vou te explicar um pouquinho sobre a diferença. Olha só, quando eu trabalho a assinatura, eu procuro utilizar pelo menos dois nomes, tá? Porque fica algo um pouco mais completo, porque a assinatura é uma representação do nosso nome. Não necessariamente tem que ser o nome completo, mas a gente trabalha com dois nomes para dar uma caracterizada maior. Então, qual é a ideia? Sempre dar destaque para as iniciais, se você tem uma assinatura, ou seja, tem um nome bem grande, você escolhe dois, três nomes, e você faz a sua assinatura dando destaque para essas iniciais. O que eu fiz aqui? Eu recomendo você, quando for praticar a sua, utilizar uma linha de referência, tá? Que eu coloquei assim para ficar um pouco mais legível. E aí, a gente sempre cria traços e detalhes que se diferenciam, ou seja, para dinamizar e para identificar a sua assinatura. O que eu fiz aqui? Eu trabalhei bastante com a letra Z. Olha só, eu venho com esse traço rápido e puxo para cá. Eu posso já utilizar o restante do nome e não dar muito espaço, porque eu já utilizei as iniciais bem longas. Então, não preciso trabalhar muito com esse espaço. Então, repetindo aqui mais uma vez, ó. E puxo esse detalhe para cá, trabalhei bastante a letra Z, tá vendo? E aí, com a letra J também, eu termino e posso terminar nesse estilo, tá bom? Este daqui é um modelo de assinatura. Se você precisa da sua com exclusividade, não está conseguindo desenvolver, chama a gente no nosso WhatsApp que está aparecendo aí, que a gente cria para você, tá bom? Só para lembrar que quem adquire o nosso curso não precisa pagar pela assinatura nem pela rubrica. Nosso curso é o primeiro link na descrição do vídeo. Agora, trabalhando uma rubrica, olha só, eu trabalhei aqui a letra F, tá vendo? Com esse destaque bem grande. Depois, trabalhei a letra T, tá bom? E por último, coloco um dos sobrenomes e termino com essa dinâmica. Então, observa que você não precisa de utilizar o nome completo também na rubrica. Ou seja, na rubrica, você abrevia mais ainda. Você trabalha com traços das iniciais e depois você utiliza um dos sobrenomes, aquele que você mais se identifica ou aquele que fica mais estilizado na rubrica ou na assinatura, tá bom? Às vezes você gosta mais de um nome, mas para o estilo da assinatura fica melhor o outro. E todos, é claro, te representam. E nesta outra rubrica, olha só, eu trabalho com iniciais e com um dos nomes. Aqui eu já fiz a letra S. Com esse trabalho bem arredondado, esse traço bem arredondado, fiz o M, que tem também no sobrenome, e terminei com o Silva, tá bom? Então, duas coisas que são fundamentais. Criatividade, para você criar a sua assinatura, e você desenvolve praticando, tá? E também exige que você tenha o conhecimento técnico. Por exemplo, saber o que é que pode, o que é que não pode incluir na sua assinatura. A gente te ajuda em tudo isso no nosso curso de caligrafia, e também se você contratar o nosso trabalho de assinaturas e rubricas, pelo nosso WhatsApp que está aparecendo aí. Gente, não esqueça, se inscreva no Caligrafia DS, ative as notificações, estamos próximos de 500 mil inscritos. É muita gente interessada em caligrafia. Se você gosta também, vai lá, se inscreve, e aí ativa as notificações para receber aulas novas. E não esquece de dar o joinha. Um abraço, até mais. E aí